Estou aqui em frente ao estádio do Caxias, aí ó, primeiro jogo da semifinal 2019 do Gauchão, Inter e Caxias, estou aqui em Caxias, primeiro jogo da semifinal vai ser aqui no estádio Centenário, estádio do Caxias, Caxias e Internacional, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho 2019, bora daqui e vou ver se eu conheço o estádio do Juventude, Alfredo Giaconi, fui!